e fala rapaziada bem-vindo ao canal aí primo apostas e agradei para quinta-feira o que que eu tenho para análise para vocês aí cara eu separei dois jogos apenas cara dois jogos só tá aí vamos com calma grande clássico em copa do copa do rei né Real Madrid Barcelona o que que espera o que que o mercado espera desse jogo aqui cara vamos lá para Betfair para nós analisar aqui o que que espera que que o mercado espera jogo muito equilibrado cara tanto Real Madrid Barcelona ódio a um 97 na Betfair para o Real e Barcelona a 4.3 um leve favoritismo assim um pouquinho porque joga em casa e o Real Madrid tá um leve um leve cara a um 97 que que o mercado espera que que o mercado espera aqui cara vamos ver no correto score o que que o mercado espera o mercado espera empate caramba as equipes marcam será vamos fazer equipe marco não tá dizendo aí cara é é um a zero por Real Madrid cara é empate é um a zero para o Real Madrid empate o mercado espera isso tá é uma análise coisa aqui cara cara é um clássico né um clássico então clássico é clássico mas dá um leve favoritismo aí para o Real o mercado o mercado tende aí acertar em rapaziada pega essa então é você que gosta de dar fazer uma multiplazinha então vocês que gostam vão ver aí o outro jogo que eu separei foi Fortaleza e Deportivo Maldonado tá aí Copa Libertadores classifica na fase classificatória aí né classificatória aí Fortaleza Deportivo Maldonado então esse jogo aí cara o que que eu espero desse jogo quinta-feira vamos olhar análise nossa cara super favorito Fortaleza em casa a um 36 aqui é super favorito tá mercado cara o que 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 ele espera vamos ver ambas equipes ambas equipes marcam vamos ver 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 vamos achar aqui cara o caramba sempre que marcam não não ele acredito que ó goleada do Fortaleza que Fortaleza faça mais de quatro gol aí no Deportivo Maldonado mas acho que um cara um 3 a 0 aqui também ó cai muito bem aí para o Fortaleza o mercado espera entre um 3 a 0 uma ou uma goleada em cima Deportivo Maldonado é isso aí a leitura cara que eu tenho para esse jogo para quem gosta cara a gente fazer múltipla então pega aí cara Real Madrid vitória do Real e vitória do Fortaleza mas lembrando em Real Madrid é classe tem que ter o pezinho atrás beleza mas se você não querer botar o Real Madrid na cardeneta e rapaziada coloca aí o Fortaleza e mais de dois gols na partida tá cravo aí então Fortaleza e mais de dois gols na partida dá para fazer essa múltipla se não querer poder colocar o Real Madrid aí fica a teu critério essa é a minha leitura para vocês espero que nós acerte aí e se inscreva aqui no canal do Primos aposta rapaziada um forte abraço e fique com Deus e até a próxima grade aí de sexta-feira rapaziada